Menina linda Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o seu amor, longe de você É a pisadinha mais gostosa do meu Brasil! Wagner Santos, ao vivo! Isso é bom demais Menina linda Não sei viver Sem o seu amor Longe de você Naquele dia Que você se foi E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o seu amor Longe de você Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o seu amor Longe de você Oh, oh, oh